Eu, do meu ponto de vista, existem elementos suficientes para a convocação imediata do governador do Rio de Janeiro. Outros colegas entenderam ser necessário aguardar a avaliação da abertura das contas da Delta. O fato de existirem repasses da ordem de 240 milhões de reais à empresa Delta, pelo governo do Rio de Janeiro, em contrato sem licitação, me autorizou a votar favoravelmente à imediata convocação do governador. Eu espero que, se comprovarem os elementos que, a meu ver, são indícios suficientes, ele venha. A CPI não pode ser um instrumento para alcançar alguns e proteger outros. Os elementos, eu repito, os elementos existentes, como indícios, são suficientes para a convocação. Até porque a CPI existe como porta aberta para a condenação, mas também existe como porta aberta para a absolvição, ou para um atestado de boa conduta. Não é um pré-julgamento uma convocação. Quando se convoca, se convoca para investigar, para esclarecer. O PT não teve a força para salvar o Agnello e teve a força para ajudar a salvar o Cabral de vir à CPI. Mas o importante é que a CPI avance. Nós já conseguimos algumas vitórias. A quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta, certamente nos levará a conexões promíscuas. E, com isso, teremos a oportunidade de convocar outras pessoas. É uma vitória parcial. Seria uma vitória completa se os três governadores fossem convocados. Cabral se colocar à disposição da CPI para vir? Eu creio que caberia, sim, ao governador se colocar à disposição, já que ele está colocado na seleção dos suspeitos. E, obviamente, o esclarecimento se faz necessário. Do meu ponto de vista, será inevitável a convocação do governador do Rio, porque, certamente, novos elementos surgirão com a investigação da Delta.